Nossa gente, essa aqui é anões grandes grandes grandes! Uuuuuh! Tá tonto! Uuuuuh! Sério? Caraca, meu! Uuuuh! Meu Deus! Briga feia! Isso foi rápido, hein? Ajuda aqui, mãe! Ai! Que tamanho do monstro! Que tamanho do monstro! Tá tonto! Nossa! É uma piranha, né? É uma piranha! Que tamanho do monstro! Que tamanho do monstro! Uuuuh! Essa é grande! Tamanho! A piranha! A piranha! Piranha! Piranha, galera! Piranha! Piranha! Você tem que ter cuidado! Olha o barulhinho! Olha a piranha! Olha a piranha, galera! Olha a piranha! Eu não estou conseguindo pegar ela, não! Está vermelha! É perigosa! Segura, Márcia! Segura! Pelo amor de Deus, segura esse monstro! Segura esse monstro, Márcia! Pelo amor de Deus! Nossa, que baita de uma piranha! É monstro de uma piranha, pessoal! Tira, tira, Márcia! Mas que monstro! Levanta aí! Cruzes! É um piranha mesmo? É um piranhazuna da preta ainda! Caraca! Tem um livre! É grande, hein? Tira! Tira! Que tamanho! Cuidado! 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 Nossa, velho! Olha o tamanho de seguir, meu Deus! Nossa! Que tilápia! Que tilápia! Pessoal! Olha só o que as piranhas estão fazendo com ela! Olha o tamanho da tilápia! Nossa! Que monstro, velho! Grande demais! Olha o tamanho! É até um quilo, dois quilos, mais ou menos um quilo e meio! Nossa! A massa tá arregaçando! Que que é isso? Deixa eu ver! Uma piranha piranha! Uma piranha! Nossa! Ah! Caralho! Olha o tamanhozão! Me ajuda aqui! Caralho! Nossa! Tem umas piranhas grandes aqui, hein? Caralho! Caralho! A pessoa tá chugando de piranha! Nossa! Tem que ter cuidado aí, né? Olha só a bocada que ela deu! Olha a bocada! Dora o dedo de uma pessoa! Quando vocês for manusear uma piranha, vocês pegam aqui, ó! Colocam um toco primeiro na boca delas! Pra ela morder o toco e você conseguir... Tirar! Ela trava, né? Tirar o anzol! Nossa! É perigoso, hein? Olha esse aqui! Mostra! Olha o dedo! Ixi! Turou meu anzol! Oxe! A piranha me abrindo! Nossa, velho! Nossa! Olha o tamanhozinho! Grande! Nossa senhora! Pega ela! Pega essa monstro! Pega essa monstrona! Regaça ela! Gente de Deus! A chama-fonte aqui! Olha aqui! Ele vai tirar essa daqui! Piranha grande aqui! Ai, meu Deus! É! Tua feira! Viço igual uma monstra! Cara! As piranha tá atacando hoje, galera! Tá atacando! Nunca vi isso na minha vida! Esse é monstro! Nossa, velho! Só tá saindo as piranha das pretas, mano! Caraca! Nunca peguei piranha desse jeito aqui, velho! Opa! Nossa! Essa é grandona, velho! Sem falar os anzol que a gente perdeu, né? Só o moço! Tem que saber manusear esse aqui, mano! Que se não a mordida acabou a pescaria! A guerreira Márcia aí, pessoal, já tá organizando! Toma aí, Márcia! Vai fazer o foguinho pra não fazer o frito! Bora começar, rapaziada! Ó! Caraca, galera! Vamos começar pela piranha! Olha a estrutura, pessoal! Olha a estrutura! Nossa! Olha a estrutura! Meu Deus! Caramba! Caraca! Vai caber, panelinha! Você vai trabalhar por muitos anos ainda! Aí, galera! Nossa! Olha a estrutura disso! Olha a estrutura disso aí, pessoal! Chegou! Pessoal, se liga na estrutura dessa carne! Meu Deus! Vamos experimentar! Essa é a piranha que a gente pegou aqui! Delícias! Nossa! Cara! Uhum! Hum! Rapaz, só saiu piranha monça! Até nesse lugar aqui, pessoal! Nós temos autorização pra entrar! Até nesse lugar é difícil de pegar peixe! Porém... É... Hoje a gente encontrou o cardume! Foi loucura hoje! Hoje tava bem ativos, né? E aqui não é pesca e pague! Nada disso! Nossa! Não fui eu não! Nossa! Que pedaço não cai! Vamos pegar! Deixa eu ver! Aqui... Não é pesca e pague! Aqui são represas gigantescas! Monstruosas! Selvagem! Então os peixes comem as coisas naturais! Tem cuidado, né? Que ela tem 200 quilos! Comendo a terra já! Hum! Aqui... Absolutamente ninguém pode pescar! Ninguém! E eu tenho o privilégio de ter essa honra de estar pescando num lugar desses! Aqui ninguém tem autorização a não ser as pessoas que já moram aqui! Entendeu? Pessoal! Quero agradecer, viu? Um abraço a todos! Eu acho que a pescaria hoje foi até mais ou menos! Mas eu curti te pegar! Esses piranhas aí! Essas piranhas grandes! E até a próxima, meus amigos! Valeu, gente! E um peixinho pra vocês! Pô, Zezinho, aqui ó! Vem comer! Peixinho! Você e a Zezinha! Vem comer peixe, Zezinho! Estava! Vocês não querem peixe, não? Não! Só quer pescar? Tá! Porque eu vou comer o bolo! Hum! Tchau! Tchau!